Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para vocês como imprimir a etiqueta de envio do Magalu, o Marketplace da Magazine Luiza, para você colar no seu produto e enviar pelos correios ou sistema de logística deles, na impressora térmica Argox OS2140. Bom, quando você tem a integração do Magalu com o Bling, os pedidos do Magalu vem aqui para Venda, Pedidos de Venda, Situação em Andamento. No caso aqui, como eu já emitei a nota fiscal do modelo que a gente vai usar, ele já veio aqui para a nota fiscal. É esse pedido aqui. Depois que você emite a nota fiscal, você seleciona ele aqui nesse quadradinho e clica em Enviar Dados para a Loja Virtual. Escolhe Magalu e coloca Sim na opção Enviar Dados em NFE e clica em Sim. Vai aparecer essa janela falando que os dados foram enviados com sucesso. Então, você vai no Marketplace da Magalu, clica em Gestão de Pedidos, Pedidos, seleciona o pedido em questão, verifique se o tipo de impressora selecionada está em impressão Zebra, no caso aqui já está, salvar, e clica em Baixar Etiqueta. O arquivo de etiqueta é baixado nesse documento zipado, então você tem que extrair ele. Ele vem nesse formato ZPL, que é a linguagem da Zebra. Então, para a Argox conseguir imprimir ele, é necessário que você atualize o firmware da impressora. Para fazer isso, é necessário uma assistência técnica autorizada. Depois que o firmware da impressora é atualizado, automaticamente aparece uma nova impressora aqui nas configurações do seu computador, que é a Argox OS2140PPLZ. E é justamente aqui que a gente tem que entrar para conseguir imprimir a etiqueta. Você clica nela, e então em Gerenciar. Depois em Propriedades da Impressora. Ferramentas. Ação. Enviar arquivo para a impressora. Então você seleciona o arquivo da etiqueta. Quando eu clicar em Abrir aqui, a etiqueta já vai ser impressa. Veja que ela foi impressa corretamente. Se tiver dúvida com relação à instalação dessa impressora, eu já gravei um vídeo ensinando como, vou deixar aqui no card. E quando precisar de etiquetas, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Temos inclusive esse modelo usado para etiquetas de envio. Obrigado. 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 Obrigado.